A gente vai falar sobre essa menina, essa adolescente, a Letícia Nascimento Gonçalves. Ela tem 15 anos, a família reside em Laguna, aqui no sul do estado, e agora a família está desesperada atrás dessa garota, né? Uma menina de 15 anos de idade que desapareceu desde o dia 23 de janeiro, num domingo. Eles estavam no almoço de família, a última vez que a menina foi vista, né? Os três reunidos. E aí após esse momento, né, de almoço de domingo com a família, o pai e a mãe saíram pra ir no mercado, né? E quando retornaram, a garota já não estava naquele local, nessa residência da família. A Letícia, ela não tem telefone celular, né? E aí por isso a família ainda ficou sem contato com essa garota, né? A gente tem informação, então, a Letícia, ela tem de estatura, ela tem 1,55m, cabelos castanhos, um porte físico magro. E a mãe dela, ela informou que não sabe exatamente a roupa que a Letícia estava, né? Até porque no almoço de família, ela estava trajada com o vestido. Então a mãe desconfia que ela tenha usado uma calça, até porque a mãe sentiu falta dessa vestimenta no armário dela. Mas o vestido que ela estava usando estava na casa. Essa família, Zanotto, eles são naturais do Paraná, precisamente Curitiba, e moram em Laguna, aqui no sul do estado, há cerca de dois anos. E eles relataram que a menina não gostava muito dessa ideia de se mudar para Santa Catarina. Eles temem que ela tenha fugido para retornar à Curitiba. E agora um boletim de ocorrência já foi aberto, a polícia agora corre atrás das pistas, o que pode ter levado ao desaparecimento dessa garota. E claro, nós aqui do Estágio Alerta, como prestação de serviço, a gente vai contribuir também para localizar essa garota. Então você que nos acompanha nesse momento, tem informações da Letícia, vocês podem entrar em contato com o telefone 41, que é o DDD, 998-7255-58. Ou outro contato também, que é o 41, que é o DDD, 995-46-4840. Então qualquer pista é válida, imagina uma família desesperada atrás de uma menina de 15 anos, que infelizmente acabou desaparecendo desde o dia 23, e aquele coração de pai e mãe fica apertado nessa nota.